Hockey Hall da Carrera Hockey Hall da Carrera Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contento a tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Vem me falar da tua perfeição Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando as estrelas Dão de mim distantes Vejo a brilhar Com vida esplendor Relembra, Deus As glórias cintilantes De meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL